Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de março, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi Deluana, nossa saudação a você que nos acompanha pela TVA, lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto da Grande Florianópolis e de Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na tarde de ontem, durante a sessão ordinária aqui do Parlamento catarinense, foram aprovados alguns projetos de lei de autoria aqui dos deputados, que agora vão seguir para a sanção do Governo do Estado. Um dos projetos cria aqui em Santa Catarina o Dia Estadual das Mulheres na Ciência, dia que deverá ser comemorado sempre no dia 11 de fevereiro, iniciativa da deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores. Como parte do Mês da Mulher aqui na Assembleia, ontem nós tivemos a aprovação desse e de outros projetos voltados à mulher especificamente. Esse projeto, ele visa criar um estímulo, através de uma data estadual, para a formação de mulheres cientistas. No ano passado, nós tivemos, inclusive, uma sessão especial em homenagem às mulheres cientistas que se destacam aqui em Santa Catarina. O projeto agora segue para a votação da redação final e depois vai para a sanção do Governador. A gente acompanhou essa votação e conversamos com a deputada Luciane Carminati, então, a autora dessa proposta. Acompanhe. O objetivo deste dia é demarcar a cada ano para que nós possamos dar visibilidade ao protagonismo, às mulheres que pesquisam, que tiram o tempo da sua vida pessoal, da carreira profissional para se dedicar à pesquisa, à ciência. Então, nós devemos muito às mulheres cientistas e queremos, no mês de março, dar visibilidade com esta lei. Lembrando que o dia estadual das mulheres na ciência é dia 11 de fevereiro, porque é a partir de uma legislação federal também. E também na tarde de ontem, os deputados aprovaram um outro projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que cria aqui em Santa Catarina o programa estadual de apoio à mulher gestante que atua nas forças de segurança pública aqui do Estado. Voltado, portanto, à polícia militar, polícia civil, bombeiros e IGP, que era o antigo IGP, hoje é a polícia científica. O intuito desse projeto da deputada Paulinha é garantir que as mulheres que integram as forças de segurança do Estado e elas sejam gestantes tenham condições melhores, digamos assim, de trabalho durante a licença maternidade e também ao retorno, durante o retorno da licença maternidade. É uma espécie de proteção para que elas tenham situações que às vezes são necessárias serem diferenciadas justamente pela condição de gestante e depois do retorno da licença maternidade. A gente acompanhou também essa votação e conversamos com a deputada Paulinha do Partido Podemos, que falou um pouco mais sobre essa proposta. A mulher que trabalha na linha de frente da força de segurança, ela tem uma atuação precisa, perfeita, tão competente quanto qualquer homem. Mas no momento da gestação, nos últimos períodos de gestação, é muito mais complexo ela ir para uma operação de rua. O objetivo do projeto, em primeiro lugar, é ter esse olhar, nesse momento de finalização da gestação, que a mulher possa optar por um serviço administrativo. que ao retornar nos primeiros meses da licença maternidade, ela também possa, nesses meses em que ela tem essa... a mãe precisa estar de fato presente na vida do bebê, ela possa dispor de horários alternativos e trabalhos que permitam que ela concilie essa condição da mãe. E hoje de manhã tivemos reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento, também com a análise e aprovação de alguns projetos de lei. Um deles, inclusive, que busca proteger os consumidores da oferta excessiva de crédito consignado, que é justamente aqueles empréstimos, que depois tem um desconto diretamente na folha de pagamento. Marcelo? É um projeto do deputado Emerson Stein, do MDB, que basicamente proíbe que as instituições financeiras, os bancos, essas empresas que oferecem crédito, empresas de empréstimo, elas entrem em contato com aposentados, com servidores públicos, seja do Estado ou seja do INSS, para ofertar e realizar procedimentos de contratação de empréstimo consignado. Segundo o deputado, há muitas reclamações, e houve um crescimento dessas reclamações no ano passado aqui no Estado, de pessoas que eventualmente não querem aquele serviço e são importunadas por telefone ou por outro meio digital com uma instituição financeira oferecendo. E também os casos de pessoas que, às vezes, são de forma ingênuas, pegas por um bom discurso e acabam contratando empréstimo que não queriam ou que não precisavam. O projeto segue por mais comissões aqui na casa antes de ir para a plenária. Então, a gente chega acompanhando também, lembrando que esse projeto de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, teve como relator na Comissão de Finanças e Tributação o deputado Lucas Neves, do Partido do Podemos, que conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. O objetivo dessa lei é justamente criar dificuldades, impedir que empresas financeiras, bancos, qualquer empresa que atue fornecendo empréstimo consignado, possa se valer do telemarketing, de ações publicitárias ostensivas, agressivas e coagindo as pessoas a obtenham um empréstimo consignado. Então, a gente está criando essa vedação para que o aposentado, para que o pensionista, aquela pessoa que tem um benefício social, que essa pessoa esteja protegida pela lei. E a Comissão de Finanças e Tributação também está realizando uma série de reuniões sobre a situação do transporte coletivo intermunicipal na grande Florianópolis. Empresários que atuam nesse setor participam dessas reuniões e eles falam que há uma grande defasagem no valor das passagens e estão buscando uma solução para isso, Marcelo. Existe uma preocupação grande por parte desses empresários sobre a sustentabilidade do sistema. A situação já não era das melhores e ela se agravou durante a pandemia. A gente deve se lembrar que os ônibus praticamente foram proibidos de circular durante alguns meses e quando retornaram, retornaram com algumas restrições de ocupação. Isso aí levou a uma verdadeira confusão nas contas dessas empresas que da noite para o dia tiveram ainda menos arrecadação. Existem algumas propostas que podem ser feitas nesse sentido, como por exemplo o oferecimento de um subsídio por parte do Estado, no caso o Poder Público. Mas a situação é complicada por parte das empresas e elas inclusive pediram, cobram providências para resolver essa questão, algo que foi discutido nessa reunião. Inclusive a Comissão de Finanças planeja no futuro novas reuniões também com esses empresários em busca dessa solução. A gente acompanhou essa reunião realizada aqui no Parlamento, conversamos com o Léo Mauro Xavier, que é o presidente do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano Intermunicipal aqui da Grande Florianópolis. Conversamos também com o João Carlos Grando, presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos aqui de Santa Catarina e com o deputado Marcos Vieira do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é quem está encabeçando as discussões sobre esse tema. Acompanhe. Infelizmente nós temos um serviço bastante precário, exatamente por conta dessa metodologia que hoje é aplicada. Somos entendedores de que o serviço prestado à sociedade é aquém daquilo que ela precisa. A população precisa de mais horários, precisa de mais ônibus rodando na cidade, mais qualidade, uma frota mais nova. E isso, infelizmente, com essa metodologia que hoje está em vigor, isso não é possível, essa melhoria. Por isso que nós estamos aqui lutando para que isso possa ser alterado. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso, como a gente pode avançar nessas questões, melhorando essa metodologia de reajuste para atender melhor o sistema, sempre procurando dar ao usuário a modicidade tarifária e um serviço de qualidade. Para a linha de custos, o cálculo de tarifa precisa mudar. Tem que implantar, talvez, o modelo da NTT, que é nacional. Tem a questão da bilhetagem, tem a questão da governança do transporte na região metropolitana. Toda essa questão veio à tona. E na próxima reunião, com certeza absoluta, nós faremos de cada ponto uma apresentação para verificar se podemos avançar e aí sim acordar sobre cada situação. Lembrando sempre que a reunião completa, a cobertura dessa reunião e também de todas as outras reuniões realizadas aqui no Parlamento, já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br e também nas redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Tiago da Luz, inclusive, já está aqui com a gente para trazer as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados que atuam aqui na casa. Tiago, boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Fernando Krelen, do MDB. O deputado participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da Vila da Saúde, no Canela, localizada no bairro Rio Bonito, em Joinville. O deputado, ele que destinou uma emenda parlamentar para a construção de um campo de futebol sintético para a comunidade e a cerimônia realizada faz parte da comemoração dos 173 anos da cidade e marcou o início de um projeto de grande importância para a comunidade local. Se você quiser saber mais sobre o deputado Fernando Krelen, é só acessar o seu Instagram, que é o arroba fernando.krelen. Já o destaque das redes é sobre um projeto de lei em tramitação aqui na casa que obriga o cadastramento de todos os cães e gatos domésticos residentes em Santa Catarina por meio de identificação eletrônica por microchip. Segundo o autor da proposta, o deputado delegado Egídio Ferrari, a iniciativa, ela tem por objetivo o controle de zoonoses, facilitando, permitindo a intervenção rápida em situações de surtos e epidemias. Então você pode conferir isso lá no nosso Instagram e dar a sua opinião. Você pode acessar a arroba Assembleia SC e deixar a sua opinião, se é favor, é contra, você pode deixar lá nos comentários. Por hoje é isso, eu volto contigo, Delu. Ok, Tiago, muito obrigada, trazendo então as novidades aí das redes sociais da Assembleia Legislativa. E hoje tivemos reunião da Comissão de Saúde aqui do Parlamento catarinense, quando os deputados membros dessa comissão aprovaram um projeto de lei referente à violência contra a mulher, projeto esse que quer obrigar que unidades de saúde, ao identificarem alguma violência contra a mulher, comuniquem às unidades de polícia em até 24 horas. Isso, Deluana, já existe uma lei estadual que estabelece a necessidade da notificação de casos de violência contra a mulher para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. O intuito da deputada Ana Campanholo é fazer com que agora, caso haja o atendimento de uma mulher em uma unidade de saúde e ela seja comprovadamente vítima de uma violência, que seja imediatamente notificada a autoridade policial. Para quê? Para que a polícia tenha subsídios, para ter um banco de dados mais robusto no sentido de até ajudar o Poder Público na elaboração de políticas públicas voltadas ao combate à violência. Projeto, então, da deputada Ana Campanholo, do Partido Liberal, que teve como relator na Comissão de Saúde o deputado Lucas Neves, do Partido Podemos, que conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Você acompanha agora o que ele falou. Projeto de lei de autoria de uma mulher, do deputado Ana Campanholo, que nós demos parecer favorável nesta comissão, a Comissão de Saúde, que justamente trata a respeito da comunicação de alguma mulher que entre em uma unidade de saúde, seja ela pública ou privada, e que, de repente, ela diga que foi vítima de violência ou que a equipe médica constate que ela foi vítima de violência, que ela tem hematomas, machucados, que levam a crer que essa mulher possa ter sido vítima de algum ato violento por qualquer pessoa. Essa equipe terá 24 horas para relatar isso, passar essa informação, comunicar às autoridades. Justiça, Ministério Público e Polícia Civil. E também durante essa manhã de hoje, durante a reunião da Comissão de Saúde, os deputados realizaram um debate sobre o Março Azul, que é o mês de conscientização sobre câncer de intestino, Marcelo. Esse é um tipo de câncer que vem crescendo muito e que vem fazendo cada vez vítimas mais jovens no Brasil. Segundo o que se sabe, o que dizem os especialistas, relacionados não só a hábitos não saudáveis, como, por exemplo, a falta da prática de exercícios físicos, mas também a alimentação, às vezes dependente de muitos alimentos industrializados que podem causar danos ao nosso sistema digestivo. Para tratar disso, a médica protetologista Elisa Marques veio até a Comissão de Saúde e abordou aí os principais pontos da importância dessa campanha Março Azul. A gente acompanhou, então, essa reunião da Comissão de Saúde e conversamos com o presidente da comissão, o deputado Neodir Sareta, do Partido dos Trabalhadores, que falou um pouco mais sobre o Março Azul. O Março Azul é um mês propício para os alertas, para a prevenção, para esclarecimento à comunidade catarinense sobre a importância da prevenção do câncer de intestino. O próprio Inca tem divulgado dados assustadores sobre a quantia de incidência desse câncer. É o segundo, conforme foi exposto aqui, com maior incidência em Santa Catarina. E, portanto, é importantíssimo que se façam as ações de prevenção. O que nós da Comissão de Saúde temos feito, além de ajudar na divulgação, é cobrar efetivamente que sejam colocados à disposição dos catarinenses os exames necessários, a estrutura necessária para que se possa atender os pacientes que também estão em filas, que aguardam, porque quanto antes a realização desses exames ser feito, mais a possibilidade de cura sendo detectado, como foi dito aqui nessa reunião, no próprio exame, já pode eliminar um pólipo que estaria já como câncer ou que se tornaria um câncer depois. E a Comissão de Direitos Humanos aqui do Parlamento também esteve reunida na manhã de hoje. Eles aprovaram um projeto para obrigar que a certificação de responsabilidade social aqui em Santa Catarina tenha um novo critério, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres, projeto de iniciativa da deputada Luciana Carminati. A Assembleia, ela lidera anualmente uma campanha, aliás, um concurso, pelo meio do qual é dado a certificação de responsabilidade social a empresas públicas, privadas, instituições, que obedecem a uma série de regras voltadas à questão da responsabilidade socioambiental. Esse projeto da deputada Luciana Carminati inclui, além daquelas medidas que essas empresas precisam seguir para ter a certificação, a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres dentro dos seus quadros de funcionários. Então, é alto projeto de iniciativa da deputada Luciana Carminati do Partido dos Trabalhadores, que teve como relator na Comissão de Direitos Humanos o deputado Fabiano da Luz, também do Partido dos Trabalhadores, e ele conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nesse selo de responsabilidade social das empresas, um dos critérios que está colocado agora nesse projeto de lei da deputada Luciana Carminati é a igualdade salarial entre homens e mulheres quando estes trabalham no mesmo setor, exercem a mesma função, têm a mesma formação, a mesma carga horária. Então, para ser justo com trabalhadores e trabalhadoras, é que esse foi um dos critérios incluídos no projeto do selo de responsabilidade social. Lembrando sempre que mais informações sobre todos esses projetos que são aprovados nas comissões você pode encontrar nas nossas redes sociais e também na nossa agência de notícias. Lembrando ainda que hoje é dia de sessão aqui no Parlamento Catarinense com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Acompanhe o Parlamento Catarinense nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, além do TikTok, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. E aí